A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salvador, como é que foi? Primeiro, aquele silêncio que se fez na sala. Aquele silêncio religioso. Eu antes pensava que tínhamos que pedir às pessoas para estarem caladas e afinal não. As pessoas estavam todas caladas. E no instrumental aplaudiram, tal qual colizam. Portugal! Já estamos! Já estamos! Eu disse! Eu disse! Parabéns, Salvador. Muito bom! Nesta conferência de imprensa fizeram-te uma pergunta ao Nuno. O que é que significa a tua camisola? Eu sentia que tinha que trazer uma mensagem importante neste que é o maior problema que a Europa está a viver agora, não é? Sente que a Europa faz um esforço para receber os refugiados, mas há tantos problemas nos campos. As pessoas ficam lá seis meses, um ano, dois anos sem qualquer tipo de condições. Mas para aprender... Vai estar num sábado na final. O objetivo era passar à final ou é também ganhar, Salvador? Houve ali um momento em que eu pensei agora que gostava de... Ganhar isto! Não sei de ganhar, mas ser um bom resultado. É. Não quisei sofrer sem... Nós recebemos muitas mensagens e há uma grande onda à volta da canção. Aí à volta da tua geminidade. E isso deixamos-nos muito orgulhosos. Acá, um abraço!